É mais um título na era Marcelo Paz de um crescimento vertiginoso do Fortaleza que está vivendo certamente dias especialíssimos na final do Campeonato Estadual, conquistou a Copa do Nordeste recentemente entre os quatro melhores das duas principais competições do futebol brasileiro, terceiro colocado na Copa do Brasil quarto colocado no Campeonato Brasileiro e já começa 2022 com o título de Copa do Nordeste sem perder uma partida sequer, o Fortaleza conquista a região um crescimento à base de muita responsabilidade um crescimento até rápido saindo da Série C até Copa Libertadores da América e o torcedor do Fortaleza